O que é que você não é de nada? Você não é de nada, você não é de nada. Tirota. Perota, diga. Ainda hoje, eu coloquei a minha alma nesse negócio tanto com você. Caramba, bem. Não me importa se a merda é muito grande. Eu vou aqui e você vai estar hoje. A última vez, o propósito das atenções é que ele não abriu o genético. A última vez, o propósito das atenções é que ele não abriu o genético. A última vez, o propósito das atenções é que ele não abriu. A última vez, o propósito das atenções é que ele não abriu o genético. O propósito das atenções é que ele não abriu o genético. A última vez, o propósito das atenções é que ele não abriu o genético. E aí 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 Então, eu estou andando morando aqui na coleção, como é que está na cidade. Segurando. Os clientes botem lá, eu vou fazer um trabalho. Um pouco de baixo trecho também. Mais esse fantástico livro ilustrado com 30 receitas de inéditas, um produto mais incrível. Nutri Ninja Algo IP é o palestrante da cidade, o que funciona em comprar aqui. Vem agora, ou até o pôr.jó.com. Eu vou comprar os preços de mais de 700 mil a 10, mais de 200 sites de reserva. Eu tenho falado sempre a mesma coisa de uma mente. Mas o que isso quer dizer? Eu vou comprar os preços de mais de 200 mil a 10, mais de 200 mil a 10, mais de 200 mil a 10, mais de 200 mil a 10. Eu vou comprar os preços de mais de 200 mil a 10, mais de 200 mil a 10. Eu vou comprar os preços de mais de 200 mil a 11. A minha casa para vocês é 150 mil dólares. 250 mil dólares para capital de giro e 500 mil dólares para a gente ter um novo lugar para trabalhar. E você é dono da metade do negócio. Ou seja, você é dono 50% e você é dono de 50%. Ah, galera, estou assistindo aqui ao vivo. Tudo bem com vocês? Sempre um mês para você, mas você não vai ter participação. Porque ela investiu em um negócio para merecer mais. Você tem que ter, por exemplo, não tem justificativa para isso. Você vai receber uma comissão de 100%. Se você atuar no modo que você não vir capaz de atuar, vai ganhar uma participação de 5% ao ano até 15%. E nós dois contribuiremos para esse ponto. Mas o que você vai visitar? Ele vai gastar para o caminho. Não é fácil. Então eu vou concordar. Não é um bocado antraente. Não para os meus interesses pessoais. Nem que você só investiu 2 mil dólares neste negócio. Eu vou me sentir melhor para você aprender tudo de uma vez. O imóvel, as cadeiras... Não, não é nada. Nem que você está sendo grande, senhor. Ele quer essa situação sem fazer esforço. E agora ele quer que eu compre o imóvel. Ele quer que eu dê dinheiro a ele como se fosse em mola. Se não concordar, eles vão embora. Seja mesmo um e outro, seja chamando de suíto ou não. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer alguma coisa, não é? Aqui que está sem dúvida. Você está tudo aqui uns 2 anos já? Aqui que está. Você está dando um tom metalizado aí. É, na verdade, eu estou dando profundidade no desenho que não tem mais. Você está vendo aí, viu? E você está usando o que? Você está vendo aí, viu? O que você está usando aí, de material? Eu estou usando um magro de móvel. E eu estou usando o Drawn. E o Thiago, é fresco, bem amparador ou é só história? Só lenda? Está doendo, Thiago? Está gostoso? E você está usando o Chayenne? A Halton. Estou usando o Chayenne e Halton. Ela é um pouco mais forte do que a Espírito. A Halton. A Halton. A Halton. Isso é o cliente, hein? A Halton. A Halton. A Halton. A Halton. A Halton. Quando chegou o PEN já estava vendido. E a gente está muito perto de ganhar dinheiro. Muito bem, a sua resposta é o trabalho. Obrigado. Obrigado. Roberto e Júlio, você não poderiam fazer um programa desse? Só quem de mim é um país desonesto, então. Ninguém vai pegar o dinheiro e sumir. Eu vou verificar em quanto tempo eu posso atender o seu pedido e retorno a sua ligação em uma hora, ok? Muito obrigada. Tchau, tchau. Que pedido grande é 100 pirulitos roxos e brancos, 100 pirulitos azuis e brancos, e 100 pirulitos azuis e brancos, e é só na profundidade, porque o traço preto ele sumiu. O traço preto ele dá outro visual de sustento BGN. É igual o New Tradition, né? O estilo do New Tradition é um realismo e um traço. Como que é o nome dessa peça dali? Essa aqui é uma etapa de arma, né? É aquela de uma moto. Essa é a única que é muito boa. Essa é a mini watch. Vou pegar uma peixinha, cara. Mas agora, vamos pôr mãos a outra. Temos um pedido de 2 mil dólares. É rápido? É, tá, tá. E conta pra gente, Belê. Você vai fazer a parte vermelha também, não? Eu acho que é só depois que eu fizer toda a parte escura. Porque aí, se eu fizer a parte escura, o vermelho vai realçar. O vermelho só tá apagado, porque o que tá em volta está apagado também. Então, apagado, o traço falhado, né? Claro, porque quando houve uma boa cicatização, compromete a profundidade do desenho. Entendi. O que eu tô fazendo aqui é só realçar a profundidade que tem a peça. E que se perdeu por causa da má cicatização. E dando um retoque desse, a tatua fica novinha, né? É, isso aqui é rápido, né? Na verdade, isso aqui não é um retoque, né? Entendi. Isso aqui é uma restauração. Retoque é você pegar uma parte aqui, outra aqui, outra lá e retocar. Não é mexendo todo pra lá, existe uma diferença muito grande que uma coisa ou outra. E como que você dilui o preto pra sombrear? Pode ser com o copo de luente da elétrica, que é muito bom. E você põe em quantas gotas pra fazer um... Aí depende do outro pé do cliente. Pro Thiago aí, que é branco. Ah, geralmente eu põe a metade preto em proporções iguais. Metade preto, metade cinza. Que é o Black Sheep Grey da Star Prize, que eu gosto muito. Ele dá um tom meio que esverdeado, né? O verde é cinzentado. Eu gosto dele, desse resultado na pele. E você pode passar nesse cinza ali um pouco de vermelho. Pra ver se ficar um verde, ficar um azul um pouco mais escuro. Só que mais um azul. E nesse tom de pele aqui do Thiago, que eu costumo fazer metade do bató aqui preto. Geralmente você pode usar um outline, por exemplo. Tanto da Star Breath, como da elétrica, que é bom. Ou você pode usar o outline. Amplice, mas é essa medida que dá de cura. Lá de cura. E você pega o diluente da elétrica, que é bom. E enche até a parte de cima, né? Pode ser no caso... Como eu falei, o preto até a metade. Vamos supor que o bató que tem uma porcentagem de 100. Você põe 50 de preto. Preto, 80 de cinza, restos doentes. O legal do diluente é porque você tá usando a própria composição do ativo a ser um pigmento. E é estéreo, né? E é estéreo, né? É estéreo. Tem o pH da água neutro, né? Do diluente, né? Então, você não corre o tipo de pegar o fundo. O fogo se manifestar mais perto e depois infeccionar o local. Entendi. Alguém quer fazer uma pergunta aí? Acabou de fazer tudo diluente. E você tá preferindo usar essa clear mask ou a máscara normal? Essa aqui é melhor. Num tampo rosto, né? Ela abafa menos. Numa combinação de tatuagem que não tem ar-condicionado, ela ventila melhor. Ela não abafa tanto o rosto. Ela serve pra mais uso, né? É, exatamente. A outra era o outro mundo. E ela não é descapitável, né? Você pode usar até umas 30 vezes. É óbvio que você não pode botar a lupa suja na máscara. Só que a lupa você mexer na máscara, se você quiser. Pra fazer esse bold, você usou aqui a luta? Eu tô usando 9. Eu uso mais de 9, se eu quiser um braço mais grosso. Eu faço dois traços paralelos e preenche por dentro. Então você tá sombriando com traços? Sim, sombriando com um traço de 9. É difícil fazer. É uma questão de só de... Uma pegada que nem a do anil book, tá lá. É, exatamente. Você faz o traço um pouco mais rápido. Entendi. Só que não tirando a gulha da pele. Porque se você quiser rápido, a tinta não penetra na pele. Ela não se fixa na pele. Ó, veja como o trabalho já tá mudando. O Anastácio pediu pra você mandar um abraço pro pessoal de Campina Grande. Anastácio, manda um abraço aí pra Campina Grande aí por mim. Muito obrigado por estar assistindo o nosso live stream aqui pela Art Fusion. Inclusive, esse é um recurso maravilhoso pra você que tá assistindo. É um prazer também, né? Pra divulgar seu trabalho. Aproveita na hora que você estiver fazendo a tatuagem. Você deixa seu WhatsApp. E o que vocês acham do ato médico que saiu aí? De aumentar as funções do médico, que pode atrapalhar o trabalho do tatuador? Eu acho que o médico tem que ficar no hospital cuidando dos pacientes, né? E no ateliê de tatuagem, quem tem que cuidar dos nossos pacientes somos nós, tatuadores. É o que eu acho. Acho que tudo é uma forma de ganhar dinheiro e de fuder a vida da gente, né? Porque a gente vive num país que tudo é feito pra atrapalhar o trabalho do trabalhador. Tudo. Agora, se você quiser vender droga, é a coisa mais fácil do mundo. Você monta uma boca, vende droga e fica rico. Agora, você que quer andar dentro da normalidade, fica difícil, né? Eu acho que o médico tem que cuidar de outra coisa. Se o médico souber tatuar, beleza. Mas se não souber, eu acho que ele tá num lugar errado que não é um estilo de tatuagem. Mas como a gente vive num país onde tatuagem não pode nem ser considerada como mercado, né? Porque a gente não é nem feira, que é um bando de puta, né? A gente não tá tatuando, a gente nem é unido pra nada. Se você vai ali na rua, tu vê que as meninas que trabalham na rua têm sindicato. A gente tem que ter sindicato. Então é muito fácil alguém chegar, falar que vai ser feito dessa forma e todo mundo cala, né? Porque ele não cala consciente. Por isso que a gente vive essa inquisição da tatuagem hoje em dia no mercado brasileiro, né? Eu acho que o médico tem que cuidar do anduco do povo, não o Diego, que a gente faz na pele. O pessoal tá mandando um abraço de Chapecó, Floripa. Ô, Chapecó, já tive aí. Muito bom, Chapecó. Um abraço lá pro Cid, que tem o estúdio lá. Eu fiz uma puxota há muito tempo. Se você queira fazer um biomecânico, entre em contato com a gente. Nossos trabalhos são autorais. Se você quer um trabalho personalizado e autoral, entre em contato com a gente. E o que você tá preparando pra Tatuic esse ano? Olha, sinceramente, nada. Porque eu tô sem tempo de me dedicar, por exemplo, uma vez a cada 15 dias pra poder fazer um trabalho pra competir. Não vou apresentar nada. Tem alguns trabalhos que eu estou fazendo, já tem alguns meses, mas os trabalhos não ficam prontos. Por causa de falta de tempo mesmo. Então eu vou só tatuar cliente lá na própria Art Fusion, no nosso estande da Art Fusion, que vai de lá. Mas trabalho pra competir eu não vou botar. Eu tô sem tempo até de desenhar. E fala desse estande aí, Alexandre, que é assinado por você. Bom, o nosso estande, polidense, mulher pelada, não vai ter. Mas vai ter uma opção de artista, você dizer, 16 profissionais altamente competentes que... Que vão estar lá espalhando a tinta e não deixando ela secar. Porque, falando de contas, a Tatuic é um grande restaurante onde você alimenta a sua alma com arte. Olha o que você entrou, falei? Restaurante é óleo. É só uma brincadeira, né? Vocês entenderam, né? Quanto que dura a sua sessão, mais ou menos, Dadei? Enquanto você tiver respiração, a gente vai tatuando. Fazer em nove, dez horas, tranquilo. Não, não. Dá pra fazer em nove horas. Dependendo do que a gente vai fazer. Mas aí tem que... A gente tem que conversar, né? Nove horas tatuando, mas tem... A gente vai discutir depois sobre isso aí, né? Lembrando que a tatuagem não tem preço, só tem valor. Não se esqueça disso. Mandou um abraço pro pessoal de Vitória da Conquista. Ô, Vitória da Conquista, um abraço pra vocês aí. Como é que é o mercado de tatuagem aí pra vocês? Tanta gente tatuando, né? Eu fiz um vídeo de empreendedorismo, tá até no meu canal no YouTube, sobre o censo da tatuagem no nosso país. A revista é super interessante, fez esse censo. E tem alguns dados bem... Que nos interessam bastante, como quantidade de... De pessoas que se tatuam, faixa etária. Por questão de conta, a gente tem que fazer tatuagem. Pra quem dá valor, né? Se aí que você consiga me entender. Mas a gente não brigando aí não, hein? E não faz porra nenhuma. A gente tá assistindo aqui um programa muito bom, que vocês deveriam assistir também aí. Se chama O Sócio, no History Channel. É um programa de um mega empresário, que salva projetos de empresariais que estão à beira da falência. Então ele mostra o passo a passo de como salvar esse projeto, né? Salvar essa empresa, os seus funcionários, como manter os funcionários. É interessante você assistir porque isso agrega valor no seu próprio trabalho como tatuador, né? E que conselho você dá pro pessoal que tá começando como aprendiz? Tudo na vida depende de um bom começo. Segunda dica. Junte-se aos bons e serão deles. E é essa a dica. Porque se juntar com o porco é comer farela duas vezes. Fernando Dozol, tô te mandando um abraço. Valeu, Fernando. Um abração pra você. O que você tá fazendo no Facebook e você não tá tatuando? Fala pra mim, Fernando. Ó, manda um beijo lá pra Daniele Perrone, também lá do Rio. Que é convidada no próximo Iniciantes, né? Ah, então, ó. A Daniele Perrone, tatuador lá do Rio de Janeiro. Vai estar no próximo workshop de Iniciantes aqui na Artifusa. Não perca tempo. Não perca tempo. Se inscreva no nosso workshop, o workshop é gratuito. Justamente é gratuito pra que a gente possa contribuir um pouco com o mercado de tatuagem. Coliferando um pouco de conhecimento em prol de você evoluir como artista e como pessoa. Vale a pena conferir. A gente vai pro 19º workshop de Iniciante. Inclusive, saiu até uma matéria no globo.com. Você pode acessar o globo.com e pesquisar lá tatuagem da Líria Iniciante. É uma matéria que não foi paga. E foi divulgada lá essa reportagem em mim e do Tiago. E nós ambos fazemos o outro workshop para Iniciante. Não deixe de participar. E já copiaram o trabalho seu, Daniele? Muito. Só que vocês todos ficaram uma merda. Eu não consigo entender. O cara vai no meu estúdio, pede um trabalho pra fazer. Pô, o cara vai fazer esse desenho aqui. E eu sempre falo pro cliente o seguinte. Cara, se eu for fazer esse trabalho em você, eu não faço novamente. Então você vai ter um trabalho exclusivo, né? Aí a pessoa não concorda com o preço. Que eu dou pra poder fazer o trabalho. E vai fazer com o Zezinho na esquina. E fica uma merda. E tem gente que tem a cara de pau de fazer o trabalho com o Zezinho na esquina. E montaram no meu estúdio pra eu consertar. Porra, é muita sacanagem. Não é possível isso. É muita cara de pau. Eu até deixo lá no estúdio um óleo de peropa pra passar na cara do cliente quando ele volta. Porque, porra, não é possível. O meu cara tem semancall. Aí o que acontece? Eu falo pro cliente o seguinte. Cara, o valor da tatuagem custa 100 reais. Pra eu mexer, custa 500. Aí eu ainda reclamo que o preço tá caro. Eu pensei, cara, se você tivesse vindo fazendo comigo, eu ia cobrar só 100 reais. É o tipo daquele pensamento que é tatuagem de barra pra sair caro. A pergunta da Lu é boa, né? Faz aí, cara. A pergunta da Lu é assim, ó. Pelo que conseguimos ver, você tem poucas tatuagens. Seria por opção? Porque você não gosta de sentir dor? Ou porque você não tem alguém bom o suficiente pra te tatuar? Juliana, é a última opção. Imagina eu todo rabiscado juntando tudo, não dá nada. Eu não tenho nada. Inclusive, esse ano, a gente tava até pensando em reunir com os artistas pra nós tatuarmos. Porque eu tenho vontade de fechar o braço, fechar o pescoço. Só que todo mundo que eu quero tatuar não tem tempo, né? Como esse tatuador, eles querem tatuar comigo, também não tem tempo. Só pra você ter uma ideia, Juliana, a minha esposa já se passou por cliente pra tatuar comigo. Pra você ver como é que é o cliente, ó. É complicado, mas eu gosto assim não de tatuagem. O cara fica todo pitado. É Lu. Ah, é Lu? É Lu na gineira, não? Não, é Lu. Desculpa, tá, Lu? E em que lugar que você prefere ser pintado, tá vendo? Eu vou deixar você reformular a sua pergunta. Eu vou deixar você reformular a sua pergunta. E você faria uma tatu com o Steve, vai, tia, Dadá? Sim. E pagaria o preço que ele me pedisse. Porque quando você paga o preço do cliente que o tatuador pede, você não tá só merecendo o trabalho dele, você tá fazendo fazer valer a pena aquele trabalho na sua pele. Por isso que eu falo, cara, se você vai ter um rosto de tatuagem, procura conversar com o tatuador, procura ver o preço, não. Porque o fato de eu estar sentado aqui tatuando o Thiago, ou seja, você que tá assistindo, eu dediquei a minha vida a adquirir conhecimento e know-how pra poder fazer isso aqui com perfeição. Isso que eu falo pro cliente quando ele vai tatuar comigo. Tem um pensamento do Steve Jobs que é muito interessante. Antes de você dar o preço, o seu cliente tem que saber o seu valor. Pensa nisso antes de você dar o preço pra aquela pessoa que tá afim do seu Steve pagar qualquer coisa. Você tem que valorar o seu trabalho. E qual que é a sua máquina preferida? Minha máquina preferida? Essa aqui, ó. Isso aqui treinado, essa ferramenta aqui, você trabalha com qualquer máquina. Com a chinesa, com rotativa, com bobina. Esse negócio de que a máquina é foda e por isso eu vou fazer um ótimo trabalho é tudo calor. Você tem que treinar essa ferramenta aqui, ó. Quando você treinar isso aqui, você tatua com qualquer máquina. E manda um abraço pro pessoal do Tatuadores e Tatuados. Ah, valeu, Bruno. Um abração pra você. Muito obrigado pela aquela... Aquele apartamento que nós estamos fazendo e sortear os ingressos pra galera que é da fanpage. Em breve teremos novidades, hein? Em breve. Mas voltando a falar da máquina, a melhor máquina que eu já atuvi até hoje foi a Chaine. Chaine e a Dragonfly. A mesma máquina que o Dimitri Samorim tá atuando. O melhor equipamento que eu já trabalhei até hoje. Um equipamento que não faz barulho. É um equipamento leve. E o material, que é a agulha, né? É extremamente sofisticado. Então, sujeira. Se você quer investir num equipamento muito bom, compre o Machaine aqui na Artifúzica que a gente vende. Ah, mas o equipamento é caro. Mas tudo na vida é caro, né? Tudo que é bom é caro. Você vai comprar uma Ferrari, vai comprar o quê? Não quer pagar a conta na Ferrari. Cem mil? Vai comprar só uma roda. Quer dizer, sem roda, né? Só o aro da hora. Acho que tem um aro também, né? Não sei. Tudo tem um preço. Traço de nove que você tá usando, né? Nove. Hum, tá perradinho. Isso é louquíssimo. Eu tava aqui atrás do cara. Ele não tem nada pra fazer um negócio de crescimento. Ele não tem nada pra fazer um negócio de crescimento. Ele não tem nada pra fazer um negócio de crescimento. Ele concordou. Agora ele tá tentando arrancar dinheiro de mim. Nem pensar. Eu tô nem dizendo que eu devo te dar uma bocheca. Porque você tá gastando. Porque ele quer alguma coisa. E você quer a sua parte. Você tá tendo a escola. Não, eu tô pedindo. Mas eu tô aparecendo. Eu pedi um pra dia aqui. Ele pediu uma porquia de 150 dólares. E esse exemplo, você vê até que... É verdade que se chegar em 1000 likes, você vai fazer o Simão na costela do Thiago? Obrigado. Eu acho que você que tá assistindo aí, quando chegar a mil likes, vocês deveriam propor o seguinte Já que eu tô tatuando um dos sócios da Articuso, ele vai fazer uma promoção pra você que tá assistindo Né, quem que você acha? Eu não aceito Aí, tá vendo? Me dá sujeito vocês propor o que ele pode sortear aqui pra você que tá assistindo aí Diga aí, pessoal, quero ouvir Mas tem que chegar a mil likes Gostei, Daniel E você acha melhor comprar o kit pra quem tá começando ou comprar o material separado? O kit Aqui nasce o furo Comprar kit em lugar que não vai te dar garantia, quer ficar? Eu já comprei kit quando eu comecei a tatuar e me ferrei Comprar num lugar onde vai dar garantia pra você do material que você está captando Aí sim vale a pena E, Thiago, que promoção que você vai fazer quando chegar nos mil likes? Tá chovendo like aqui, cara O que que eu vou fazer? É Vou sortear Sortear um milhão de batal Ah, vou pensar Mas só pro pessoal que comentou, né? Ah, não, só pro pessoal que comentou, né? Entendi Mostra pra gente a camisa aí, Thiago Vai ser vendida essa camisa lá na churra? Mostra? Vai Tá pra dentro, né? É meio costa Aí, mais pra baixo Aí Esse é um dos modelos Vou ter dois modelos Chama o Monsanta, chama o Monsanta pra ajudar, Daniel Monsanta? Monsanta tá trabalhando, né? Monsanta, agora tá ocupado, atuando Gostar Esse é o segundo modelo Segundo modelo Monsanta, né? Monsanta 2.0 E na hora de fazer uma releitura, Dada, você prefere fazer uma releitura do Frank Frazetta ou do Boris Vallejo? Olha, eu gosto do Boris, ele é mais técnico O Frank Frazetta, ele é mais artístico Ele tem uma pegada mais solta na pincelada Apesado, apesar de eu achar o desenho do Frank Frazetta melhor do que o do Boris Tem mais movimento Composição também Não que o trabalho do Boris não seja bom O trabalho do Boris é muito bom Mas eu prefiro o Frank Farzê Estão pedindo para você soltear uma Chayenne aí, Tiago O que você acha? Porra, Chayenne? Ué, manda chegar a 2 mil likes aí O que a gente pensa Tem que ser uns 10 mil likes, né? 35 mil A Gabi está perguntando aqui Que ela fez um plano de negócio Que é bem interessante E que ela acha que vai precisar de 100 agulhas para trás E 100 agulhas para pintura E a mesma coisa de piqueira Você acha que ela deve diminuir ou não? Porque no kit vem só 25 de cara Qual é o milímetro dessas biqueiras que ela vai comprar? É biqueira de 7, de 3, de 9 Moreno está te mandando um abraço Moreno Simões Pô, valeu, Moreno O senhor deveria fazer isso aqui também Porque o seu trabalho é muito bom Quem quer fazer meu scoop que esteja assistindo Entra aí no Facebook do Moreno Simões Porque o cara é referência no Brasil Desse estilo de trabalho Valeu, Moreno A gente se ganha na Tatuí Pô, nem no começo do programa Esse cara só é um menino Não quer ser de porra nenhuma, né? O Gabi falou que é de 7 e de 9 Que tipo de trabalho você vai fazer, Gabi? Se é trabalho de letra Se é trabalho comercial O Gabi falou que tem vergonha ali Você vai ter que fazer um ao vivo com ele Ah, Moreno Pelo amor de Deus, cara Põe você desenhando, pelo menos Porque você não precisa falar nada O desenho é muito bom, cara Desenho no school Isso é uma coisa que todo artista deveria fazer Você desenhar e você passar o que você desenha pra pele Isso se chama trabalhos autorais Personalizados Hoje em dia esse negócio do que o artista tem que pegar E ficar reproduzindo o trabalho dos outros Eu acho que pra que, cara, a gente treine é uma boa Mas como o Moreno Como eu Como o Mário Vitor, por exemplo Que é um grande artista lá do Rio também Se faz o desenho e se põe na pele É assim que tem que ser E era assim que era feito antigamente Antigamente não tinha transfer, né? O cara desenhava direto na pele, né? Era famoso o Tatu Flash, né? Você pegava o desenho do quadrinho E botava na pele da pessoa A gente viu que o Tatuí está muito preguiçoso O próprio Mordens também faz um trabalho muito bom De free range na pele O Moreno também faz um trabalho muito bom A maioria do trabalho biomecânico também É um trabalho feito com free range Ela vai fazer ou disco preto e cinza E preto e cinza, eu acho Eu acho que vale a pena você acrescentar, Gabi Uma agulha de Uma magna de sete Pra preenchimento Até pra você conseguir aquela textura do old school Que é a agulha marcando a pele, né? E não só as biquedas de sete De nove, né? Que ela falou? Nove e sete Legal que você também tem uma Uma magna De sete E quem são os maiores artistas que você acha Que estão hoje aí atuando, né? No Brasil? Isso Porra, tem muita gente nova, hein? Tem muita gente com um trabalho muito bom Cara, tem o... Tem um cara que a gente foi na... Você lembra que eu trouxe o trabalho dele há pouco tempo? Bruno Scheper Bruno Scheper Acho que é Bruno Scheper Lá do sul do país tem um trabalho muito bom também De... New school Estou falando de artistas que relativamente são novos, né? Tem o... O Tutuzinho também que tem um trabalho excelente É... Pô, cara, tanta gente No realismo agora você tem o... O Sandrinho lá do Rio de Janeiro Que faz um trabalho muito bom De... De colorido, realista Tem um aprendiz também chamado Vitor Lozni Lá no Rio Que tá tatuando Tem um trabalho maravilhoso de desenho Tem muita gente nova Por que tem muita gente nova com um trabalho muito bom? Porque o cara já é artista Ele já chegou e... Ele começou com a tatuagem Levando consigo toda a bagagem de artistas que tem Com o próprio Bruno Simões aí Que tem o... O... O Bruno Simões O Mauro Simões Gente que... Que... Que já tem um... Um trabalho muito bom de... De desenho E levou todo esse conhecimento pra pele Isso só agrega valor ao trabalho de... Que a gente faz de arte, né? Outro dia eu postei no... No Facebook Que o tatuador... O... Alguém perguntou pra mim se era tatuador Eu falei que era artista Teve uma pessoa que eu não lembro o nome Que contestou isso Mas eu respeito a opinião de todo mundo Esse papo que você não tem que saber desenhar pra você tatuar Beleza Se você acha que é por aí o caminho Siga-o Agora quando você perceber que estiver andando pelo inferno Continue caminhando Agora se você desenhar E ingressar pra tatuagem Fazer o que você faz no papel ou na pele Com certeza você vai ter o retorno esperado Daí qual que foi o lugar mais esquisito que você já tatuou A cliente chegou no meu estúdio Chegou pra mim e falou assim Olha só Eu queria fazer um trabalho Não sei se você quer fazer Se você gostaria de fazer Aí eu pensei assim Qual o tipo de trabalho que você quer fazer? Na verdade eu comprogo meu trabalho No meu local Você quer fazer onde? Era uma mulher, né? Aí eu falei assim Eu queria tatuar os grandes lábios, né? Queria tatuar a minha vagina Aí eu pensei Pô, não tem como fazer, né? Porque é muito pequenininha A pele, a mucosa, né? É muito pequena, né? Aí ela chegou pra mim e falou assim Você quer ver o local? Pra você ver? Pra você entender O que eu quero fazer é possível? Aí eu falei assim Antes que eu fazer alguma coisa O que você pretende tatuar ali? Ah, eu queria fazer uma Uma florzinha, né? Quer fazer uma florzinha ali Nos grandes lábios? Ah, eu queria botar uma de cada lado Aí eu falei assim Cara Não sei se é possível fazer Porque como eu te falei É muito pequeno, né? Não tem como fazer o local Além do local ser muito úmido também, né? Você também tem um processo de menstruação Pode comprometer o meu estado E tudo mais Aí ela chegou e falou novamente Eu garanto que quando você olhar Você vai me dar a garantia Que vai conseguir fazer Aí eu perguntei pra ela Você foi em algum outro lugar? Ah, eu não fui em algum outro lugar não Eu resolvi vir aqui Porque eu fiz o seu trabalho no YouTube E eu tenho um amigo meu Da academia Que falou que você é um bom tatuador E eu resolvi vir aqui Falar que você é Não, beleza Então me mostra o local Que você quer tatuar Aí ela foi Abri a calça Abaixou a calcinha Quando eu mostrou Eu fiz assim, né? Eu fiz assim, ó Aí eu perguntei Você me desculpa Eu ter feito essa casa Ela falou Aí ela falou Ah, mas tudo Não picara pra essa casa Quando eu vi o local Era praticamente Aquele outro de um dedo Assim, o lado O lado, né? Da vaixinha Falei, cara É muito grande, né? Dá pra botar Uma florzinha Uma mesa Uma janela Um jarro Um banco Sei lá Dá pra botar Bate as coisas Aí Eu fiz a tatuera Local lá Da vaixinha Que realmente Tinha como fazer Só que eu falei pra ela Pra ela não ter relação Foi pra ela Que ela não poder fazer Quando tivesse me estuada Porque isso Não comprometeu o trabalho E fiz a tatuou, cara Só que o trabalho Não sei que a tatuagem Eu fiz o direito Mas eu falei Tá aqui Ela não ia ficar bem Feito por causa do local Por causa do atrito De usar a calcinha Calcinha apertada E tudo mais Aí eu fiz o trabalho Depois de duas semanas Ela voltou pra poder fazer Outro redop E por incrível que pareça O trabalho ficou O trabalho não Ficou bem feito Não é muito estranho Que eu já Estranho não, né? Digamos assim Que você não vê Todo dia no estúdio Alguém chegando Pra tatuar a vagina É óbvio Que se fosse hoje em dia Eu não iria tatuar Porque a patroa não ia deixar Ou já era ela mesmo Que faria O que você acha? Fazer o que? Live? Não. Fazer todas essas. Gente. Fazer o espaço, porque o meu espaço é de um dedo, né? Aí eu vou fazer. Só vou botar uma gaivota, um fundo, uma montanha, né? Porque aí eu vou ter bastante espaço para poder fazer. Vai para cima, né? E semana que vem a gente já está com a internet rápida aqui, né? Para fazer ao vivo sempre. Vai fazer com a internet melhor, com a internet rápida. É uma ferramenta tão bacana de você fazer esse live stream. Porque você se aproxima as pessoas que gostam do seu trabalho. Você se aproxima possíveis clientes que estão vendo você fazer o trabalho ao vivo. Você se aproxima aquelas pessoas que não te suportam mais nada no seu Facebook. Não se importam mais na configuração. Só vou poder falar que viu o trabalho lá com o que você fez e que não gostou. Sabe como é que é, né? Sempre penso o seguinte. Quem não recebe crítica nenhuma, com certeza não tem sucesso nenhum também. Então quando alguém te criticar, não pense que seja uma coisa negativa. Pense que seja uma... É uma forma singela de admiração. Sem esquecer que a inveja é uma merda. E esse ano, você tem planejamento de alguma convenção lá fora, Tadeiro? Não. Não tenho. Vou ficar no Brasil. E como que foi tatuar lá em Las Vegas? Cara, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Agora, não adiantaria eu chegar em Las Vegas, numa convenção organizada lá pelo Mário Marti, que é um grande artista e fabricante da Anticentes, e fazer um front-head tipo Pobuti. Fazer um... Um pertencimento assim, tipo José Lopes. Então você tem que ter um trabalho autoral. Nessa convenção de Las Vegas, eu fiz um trabalho muito interessante, porque como as pessoas... É, na verdade tem esforço de coisa, né? Eu fiz simplesmente um enxurro no braço de um cliente, sei lá. Aí as pessoas perguntaram, mas que personagem é esse? Ah, isso aqui faz parte da cultura afro-brasileira, que veio da África. Faz parte de uma religião chamada Umbanda, que surgiu em Iterói, no início do século passado. Contei todas as estralatas gringos, com a ajuda do meu primeiro intérprete Dan, né? Que fala muito mais... Fala melhor do que eu em inglês. E os caras ficaram de cara, porque é uma coisa que eles nunca viram lá. E acharam bacana o significado, o porquê o cliente estava tatuando, esse chute. Por exemplo, não adianta eu chegar lá e tatuar uma catrinha. Eu não sou mexicano, eu sou brasileiro. Então a gente tem que valorizar o que tem na nossa cultura, né? Não adianta você chegar lá, numa coleção dessas, que ele tatuar uma carpa, se o Oriyoshi está lá. Você é da Oriental, você é brasileiro. Então se você vai tatuar um peixe, não tatuar um piarucu, tatuar uma piranha, tatuar um boto cor de rosa. É uma coisa que tem que ver com a nossa... Com os nossos costumes, com o nosso foco clórico, com a nossa cultura. Isso sim valoriza a nossa cultura pra fora. Então quando você for pra fora, valoriza o que tem em nosso país. Que não é só corrupção, não é só a gente roubando a cana dos outros na rua sem sentido nenhum. A gente tem uma história muito bonita. A gente tem uma cultura que a gente tem uma memória muito curta. Então a gente tem que mostrar lá fora o quanto de profissionais competentes nós estamos no Brasil. A gente não deve nada por estar lá fora, absolutamente nada. A única diferença é que os caras lá fora não reproduzem o trabalho de outras pessoas, né? Eles fazem o próprio trabalho deles, autorais, personalizados. Você nunca vai ver o Chico fazendo uma catatrina. Você nunca vai ver o Oriyoshi faz fazendo um franhel. Cada um cara faz um tipo de trabalho que ele gosta de fazer, como o próprio Simões. Você vai fazer um chico maravilhoso. Aonde você for, você vai ver o trabalho dos segundos e vai ver o trabalho dele. E isso se chama identidade artista, né? E você tem que ter o seu trabalho. Então quando ele pra fora pode produzir o trabalho dos outros, pode fazer uma folhada. E você já usa o Sublime pra pintar? O que você achou as delas? O cara gostei da Sublime, mas eu achei ela uma porrada com uma batida muito forte. Eu achei mais a Electra pra pintar do que a Sublime. Mas a Sublime, por ser uma máquina livre, eu acho que você pode diminuir a voltagem dela na própria fonte, né? Fazendo ela bater um pouco mais suave. Você pode obter mais informações sobre esse equipamento no próprio, na página do Facebook do Indeo Elétrico. O palco geralmente faz uma, o palco geralmente faz uns vídeos lá explicando o equipamento. É papel, é um pouco que você procurar nesse vídeo e assistir, né? Deixar um comentário pra ele, ele sempre responde. E como é que foi conhecer o Anil Gupta, lá no estúdio dele? Foi legal. Foi legal. Muito legal. Inclusive o Anil Gupta, quando eu tive o colher ano passado na Rio de Janeiro, ele me parabenizou e ao Thiago, que estava presente, sobre esse projeto de iniciantes que nós fazemos aqui no Brasil. Inclusive ele falou, palavras dele, que nós deveríamos fazer isso nos Estados Unidos. Isso é um projeto que ele está caminhando. Porque ele disse que o povo não estava entendendo nada. Eu estava vendo o cabelo. O Anil Gupta é uma pessoa extremamente acessível. É humilde. Eu vi ele está atuando lá. Esse cara, o Anil Gupta, ele tem uma habilidade, digamos, em poucos artistas que existem no nosso país. É uma coisa que não se compra no piste de tatuagem. Quando ele tatua, ele trabalha com paciência. Para depois de aplicar a técnica que ele adquiriu, fazendo aquele trabalho, na tatuagem, você tendo paciência, você faz um trabalho maravilhoso. Mas tem pessoas que defendem que rapidez é o legal do negócio. Eu discordo, mas cada um tem o seu ponto de vista, né? Eu respeito. Mas eu aprendi muita coisa quando o Gupta está vendo ele está atuando no estúdio dele. Ele é um cara extremamente paciente. Inclusive ele trabalha com o Chayenne. Com o Chayenne e com o Dragonfly. É um cara extremamente paciente. Você pinta com bucha, traço, magnum. A Bruna nada mais é do que o pincel que você utiliza para poder pintar a área que você vai tatuar. Se você tiver uma parede desse tamanho. E você vai tatuar com um pincelzinho pequeno, você vai levar uma intensidade. Se você for pintar com um pincel que é no formato de magnum, você vai pintar muito mais rápido. Você usa um rolo, né? A mesma tatuagem. Vou puxar o que é mais espelho, né? Vou só ouvir melhor. De acordo com o que você quer tatuar, você utiliza não só a cuchada de agulha, mas o formato da agulha para te proporcionar fazer um trabalho mais rápido. Mais rápido, não posso dizer, né? Conseguir mais velocidade, né? Na tatuagem. Assim, a gente vai pegar esse vídeo. Esse é o cobertor do... Vamos lá. Obrigado. 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 E no que você se inspira para fazer esse trabalho biomecanico? Bom, na verdade o que me inspira é que eu sempre gostei muito de tecnologia, sempre gostei de design, arquitetura, então o biomecânico nada mais é do que uma forma de eu explorar o que eu gosto, que é a parte de metal, biomecânica, de moto, eu gosto de moto, a partir do cliente, porque a partir do que eu me propus a fazer um trabalho biomecânico na pele de um cliente foi exatamente fazer um trabalho que possa trazer inovação para mim no caminho internacional. Não adianta você ficar somente fazendo só aquele tipo de trabalho sempre. Você tem que inovar no que você faz. O que seria essa inovação? Você sempre está reformulando, sempre questionando, sempre recriando o seu trabalho. E como o trabalho é o preto e branco, eu já conheci o trabalho preto e branco que eu fazia, eu pensei assim, pô, eu vou fazer um outro tipo de... eu vou fazer um outro estilo de tatuagem. Vou tentar inovar, fazer alguma coisa diferente. Por isso que eu fiz esse desenho de caneta bico, por isso que eu fiz esse desenho de pastel seco, que é um dos desenhos daquele que eu tinha feito. Porque ainda o que eu não tinha feito. Então, como eu te falei, sempre quero explorar algo que as pessoas não tenham feito ainda. Por isso que eu falo para vocês, isso está sempre conectado em inovação, porque a gente tem que frenar o nosso cérebro para ver o que as pessoas, a maioria das pessoas não venham. Você consegue enxergar isso aqui? Aplicar de luz foda. Você vê as sites que vão nos trazer um resultado muito bom. Porque você consegue enxergar além do que as pessoas conseguem ver. E é exatamente essa visão que faz você ser um profissional bem sucedido no universo da atuagem. Por exemplo, eu estou assistindo um programa aqui no History Channel. que se chama um sócio. Você deveria assistir também esse programa. Esse programa é muito bom. Mostra como é que se salva um negócio que está falido. Como é que você amplifica, né? Como é que você faz gerar mais renda, mais lucro para essa empresa. Tomando certo tipo de atitude que de repente você não tomaria se você não tivesse uma pessoa experiente do seu lado. Porque eu estou tatuando e estou prestado no programa. É um programa muito bom. E você já fez algum trabalho no início que quando você vai hoje você se arretende? Muito, muito, muito. Vários trabalhos. Já retocou algum deles? Já, já retoquei. Os trabalhos que eu fiz no começo, cara, hoje em dia são trabalhos que não ficaram bacanas, né? E eu tenho contato com esses clientes até hoje. E eu geralmente faço outro trabalho por cima. Geralmente eu refaço o que eu fiz há 15 anos atrás. Porque a tatuagem vai muito daquela questão assim de erro e acerto, né? Então quando você faz uma tatuagem onde você tem medo de explorar alguma técnica, por exemplo. Você geralmente faz uma... Depois de alguns anos quando você domina a técnica, você percebe que aquele trabalho foi tão bacana. Então você acaba fazendo uma releitura daquilo ali. Porque você teve que... A única forma que você aprende a releitura é praticando na pele, né? Ou em vez de porco ou alguma coisa assim. A própria Artifusion empreende uma pele artificial que você pode treinar antes de você fazer na pele. Mas nada substitui você pegar uma pele e fazer. Então você tá começando aí. Você tem aquele cara que vai ser seu cobalho. Dê valor a ele. Porque o cara é mais maluco do que você de fazer o seu trabalho. Porque com certeza ele acredita em você. Com certeza ele quer que você seja um nome de artista. E é uma forma de você treinar, né? Eu quando comecei a tatuar. Eu fazia tribal. Pra que? Pra treinar o traço preto. Pra treinar a aplicação da pele. Eu fazia o traço preto. Depois eu preenchi ele. Eu preenchi ele dentro de preto. Só que a gente faz ele preto. Eu fazia sombreado. Até conseguir o preto intenso, né? Do próprio tribal. Então você tem uma forma de você treinar. Muito interessante. Eu faço o traço do tribal. E depois você, no caso... Depois você preenche a parte de dentro. Não aplicando o preto direto. Assim, só sombreando. Você conseguir saber a velocidade que você tem que ter. Pra você obter um sombreado mais claro. E aí você que vai praticando. Mas nem não. O tribal é um ótimo início. Pra você começar a fazer. Bom, Thiago. Fala um pouquinho da difusão da Tatuiki desse ano. Esse ano vai ser diferente de tudo que a gente já fez até hoje. Nossa estrutura de stand. Os artistas que esse ano vai ser um time de artistas maravilhoso. Bem legal. São 16 artistas espalhados pelo Brasil inteiro. Tem uma galera novata aí. Que vai participar lá com a gente. Que vai ser show de bola. Uma galera que a gente tá querendo mostrar mesmo da arte. Tem alguns aí que nunca colocaram o pé numa convenção de tatuagem. E vão ter também os artistas ganhadores da categoria Art Fusion. Que nós convidamos, né? Pra participar com a gente do stand. Na verdade isso fazia parte do reino. Dos ganhadores da categoria Art Fusion. De vários eventos que a Art Fusion apoiou. E tem também os convidados especiais, né? São artistas que tem. São uma grande referência na tatuagem. E nós os convidamos. Eles se amarraram na ideia. E vão estar lá com a gente. E esse ano nós vamos ter dois stands, né? Na verdade. Vai ser um stand específico. Exclusivo pra tatuagem. Que é o Art Fusion. Inclusive a galera que quiser ir lá. Que quiser fazer aquele trabalho. Que tá lá guardado na HD. E tudo mais que lá quiser. E lá se tatuar. A gente vai ter artistas que vão estar fazendo. A tatuagem. Que você vai ter um preço bem bacana. E também vamos ter o stand da parte comercial. Que é a parte de produto. Nesse stand inclusive nós vamos ter algumas novidades. Uma delas que a gente divulgou esses dias aí. É um espaço reservado pra máquinas Vichar. Que é um produto que é uma parte da história da tatuagem. Pra quem conhece. Quem já teve um pouquinho de tempo. E vontade de pesquisar. Ou quem tá um pouco mais de tempo na arte. O nome Vichar é a mesma coisa que você falar do futebol. E não citar o Pelé. É um nome muito, muito, muito forte. E aquela velha energia né. Art Fusion. O jeito de ser. Aquela animação. O cliente tendo a possibilidade de ir lá tomar um drink com a gente. Fez sua compra. Fez sua tatuagem. Vai lá e toma um drink. É amigo da gente. É cliente da Art Fusion. Tá todo mundo convidado lá. Fazer parte da nossa família. Eu acho que esse é o ambiente que a gente sempre procura criar na Tatuí. E esse ano não vai ser diferente. E Dalia, que inspirações que você passa pro pessoal. Que tá querendo trabalhar com o sombreado. O que que te inspira no sombreado? O que que você aprendeu? Cara, na... Quem mexeu no... Primeiro que o sombreado. É... Ele nada mais é do que uma... Uma grande... Um grande estudo de cores né. Porque você consegue obter várias tonalidades em uma única cor. Então quando você... Aprender a... A ver cores. Vamos supor. Você tem um trabalho colorido. Quanto mais matizes de cor você vê naquele tom. Mais você consegue obter um resultado esperado no trabalho sombreado. O trabalho sombreado na minha opinião. Pelo fato de eu morar no Rio... Quer dizer... Morava no Rio de Janeiro né. Mas eu tenho um estúdio lá. E tá atuando muita gente que gosta de praia. O trabalho preto e cinza ele tem uma resistência muito maior do que o trabalho que eu faço em São Paulo. Então é uma durabilidade maior. Então é por isso que eu optei também de... De fazer o trabalho preto e cinza né. Porque tem uma durabilidade maior. Uma coisa que é definida muito lá fora nos Estados Unidos. Que o trabalho preto e cinza ele tem que ter aquela mesma linguagem daqueles filmes antigos de época. Aqueles filmes de preto e branco. O preto e branco na minha opinião é um tipo de trabalho bem clássico né. Onde você dá um charme naquela imagem ali. Você dá um ar de mistério naqueles animais. Quando por exemplo você faz um Frommel por exemplo. É um trabalho que me remete a profundeza né. Uma coisa demoníaca. Então não tem porro. Mas por outro lado dependendo do tema que você vai explorar. Se torna um trabalho que tem essa pegada romântica né. Por exemplo você tatuou o rosto do seu pai preto e branco. Pô, tá lindo preto e branco. Parece que é uma coisa que nunca mais vai envelhecer. Vai permanecer daquele jeito ali ó. Vai manter a sua essência. Então geralmente quando eu faço um trabalho preto e branco. Eu geralmente tento visualizar aqueles filmes de época. Dos anos 20, dos anos 30, dos anos 50. Para que eu consiga reproduzir aquela pegada. Aquele estilo de trabalho. Ou na pele do cliente. Ou na pele do cliente. Mas quem me inspira dentro do trabalho preto e cinza. De tatuagem. Bom, é o próprio... O José Lopes. O Alberto Hernandes. O Bob Tyrrell. São grandes artistas que trabalham com preto e cinza. Mas também não adianta você fazer um preto e cinza. O tom de pele. Ele vai dar aquela sensação. De que realmente parece um papel. Parece uma película de filme. Então vale a pena estudar. Antes de você fazer o preto e cinza. Que tipo de superfície vai entrar o trabalho. Por exemplo. Se você quiser no caso aumentar o potencial do preto. No estilo de trabalho preto e cinza. Você pode explorar. E botar branco no preto. Você pode explorar. Botar branco, preto e cinza. Branco e cinza. Na atualidade preta. Diluindo como eu falei anteriormente. Com diluente. Eu não costumo usar água. Eu gosto de usar diluente. Como eu falei. Você aproveita a própria tonalidade. A própria composição química da tinta. Sem o brilhimento. Então você faz com que o resultado da tinta. Depois de cicatriza. E permaneça. O mais difícil no trabalho preto e cinza. É exatamente você manter o sombreado mais claro. E perfeito. Isso que é o mais difícil. Você usa tinta cinza tonalizada também né David? Eu gosto de usar muito o Black Sheep Grey da Stambride. Que é essa tinta aqui. Só que está com plástico né? Não dá para ver que está com plástico. Mas é Black Sheep Grey. Essa tinta aqui é uma tinta muito, muito boa. Agora o melhor cinza que eu já trabalhei. Era fogo cinza da Infint. Eu acho que nem se encontra mais no nosso país. Esse cinza era um cinza puxado para o chumbo né? A cor do chumbo ficou muito bonito. Ficava muito, muito o resultado do trabalho preto e cinza na pele. Agora a cor branca, você pode usar o branco da Everlast que é muito bom. Você pode usar o próprio branco da Stambride também que é muito bom. Para misturar com preto e você conseguir obter o sombreado. O batom na cinza. Talvez você jogar cinza. Ou você também pode só jogar, trabalhar com cinza na pele. Depende do que você quer fazer. O resultado que você quer obter na pele. E o que você acha do cliente que usa anestésico dali? Bom, eu acho que você nunca pode aplicar o anestésico. Você pode usar a pomada. Se você aplicar o anestésico e o cliente tiver um choque anafilástico. Devido a aplicação do anestésico. Subtânea. Você pode aplicar dentro do seu próprio estúdio. Isso não é bacana. E se caso o cliente for um advogado. Você aplicou, injetou o anestésico nele. Ele tiver uma reação alheia radical. Isso é anestésico. E ele quiser desprocessar. Ele também pode desprocessar. Porque você está fazendo o papel de anestesista. Dentro do seu próprio estúdio. Só que você não é arrumado. Agora, se você é anestesista. Tanto a dor não tem problema nenhum. Mas se você não for. Sugiro você ficar alterado. Quando você vai falar sobre anestésico na... O cliente. Porque eu acho que a dor faz parte. Inclusive, eu acho que você tem que tatuar até o momento que você acha confortável. Não é ficar... Não é ficar... Dez horas. Doze. Ou até... Ou de risco. É caro, né? Desde que tatua apenas duas horas. Sente uma dor absurda. Você tem que tatuar até o momento que a gente aguentar. O ideal. Você trabalhando com calma. Você fazendo o trabalho com paciência. Você consegue tatuar longas horas. Sempre sabendo. Por exemplo. Eu no meu estúdio. Eu faço um trabalho por dia. Apenas um trabalho. Para que eu possa me dedicar. 100% naquele trabalho que eu estou fazendo. Porque o trabalho bem feito. Ele vai trazer outros clientes para mim. O trabalho bem feito. Quando você vem na rua. Você automaticamente. E você pergunta. Cara. Quem fez esse trabalho? A gente costuma falar. Eu e o Thiago. Fazendo um vídeo no Shopping Science. Qual é o retorno que você tem no seu estúdio de tatuagem? Não é o cliente pagando. É o cliente satisfeito. É o cliente indicando o seu trabalho. Para outras pessoas. Para a sua rede de amigos. Tem promoções que o pessoal está fazendo no Instagram. Por exemplo. Marque seu amigo nessa foto. E comprar uma tatuagem. Cara. Isso é bacana. Você está fazendo. Porque aquela pessoa que gosta do seu trabalho. Não só curta aquela foto. Mas também. Marque os amigos dele. Isso é uma forma de você prolificar. O seu trabalho. É muito importante ao Instagram. É de graça. Eu fiz um vídeo de empreendedorismo para tatuadores. No meu canal no Youtube. E fala exatamente isso. 5 aplicativos que são necessários para nós artistas. Divulgarmos o nosso trabalho. Como o Snapchat. Como o Instagram. Como o LinkedIn. Intereste. Esses sites são muito importantes para você divulgar o seu trabalho. São sites gratuitos. Todo mundo tem acesso. Em breve vai ter aplicativos aí. Eu vou postar tatuagem. Como o Taturama. Que é um projeto em parceria com ArtFusion. Que em breve você vai recebendo novidades. Que vai ser também uma ferramenta muito importante para você que quer iniciante. Para você que quer divulgar o seu trabalho. Né? Para que você possa sair do seu parque empregado. E montar um estúdio. Onde você possa criar com exclusividade. O seu cliente. Tem uma coisa interessante. Quando eu tatuava em casa. As pessoas perguntavam assim para mim. No começo. Pô. Você tatua em casa? Não. Não é casa. É uma casa conceito. Uma casa voltada exclusivamente para a arte. Então vai uma dica aí. Caso alguém pergunte para você. Se você tatua em casa. Você enriqueça. O seu argumento. Falar exatamente isso. É uma casa conceito. Fica só melhor né. De trabalhar em casa. E como que foi esse começo? Você tatuando em casa dele? Foi uma merda. Eu trabalhava em casa. O meu pai chegava no trabalho. Não tinha lugar para ele sem largar em casa. Só que o meu pai. Ele sempre foi meio. Assim. É. Como vou falar. De boa com a vida. Sabe. É. Para ele não estava tudo bem. Então ele chegava em casa do trabalho. Geralmente tinha pessoas lá. Esperando conversar comigo. Sobre tatuagem. Meu pai botava no pichaninha dele. Sentava no sofá para ver televisão. Com aquele. Paz de bola aparecendo. Assim. O começo foi muito difícil. Porque. Eu tinha que tentar disfarçar. Meu pai. O que eu acho. Eu sou muito maior. Uau. Mas nunca se importe. Em começar pequeno. Se os seus sonhos são grandes. Porque tudo na vida tem. De um bom começo. E eu sempre acreditei no meu trabalho. Eu sempre acreditei. Que ia chegar. Aonde eu queria. Porque eu tinha uma. Uma coisa que se chama foco. Determinação. Você. Não tinha disciplina. Para você ter uma ideia, eu estava em casa, minha mãe é viva até hoje, minha mãe fazia pipoca para dar para os clientes, e eu vou te falar, tem clientes que até hoje lembram dessa pipoca que a minha mãe fazia, ou seja, tudo depende de como você, você começa, por exemplo, o Chico Jobs começou na garagem da casa dele, compra o agente, raramente, essas duas pessoas, essas duas pessoas são visionárias, essas duas pessoas com exceção do Chico, do Chico Jobs que já apareceu, são pessoas extremamente ricas, são bilionárias, então por que você também não pode começar em casa e se tornar um grande artista, se tornar uma pessoa de referência no mercado das atuais, fazer a diferença, não fazer o que todo mundo já faz, isso é muito importante, então pensa nisso, não importa se você está em casa, As pessoas perguntam para mim, você começou em casa, você começou naquela situação precária, hoje em dia você tem um estúdio bacana, você tem um estúdio no Rio, Isso é bacana porque as pessoas acompanham o seu trabalho, acompanham a sua evolução, tem um pensamento que a gente fala no jogo para iniciantes que é muito interessante, seja foda para que os outros não possam te ignorar, nunca se esqueça disso, o que você fizer, tudo, e você trabalha embaixo da ponte, seja foda, seja simpático, seja foda, 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 Obrigado aí as perguntas que você vai fazer, eu estou tentando responder o mesmo possível. Essas perguntas você pode fazer ao vivo aqui nos Onkshop, a gente diz que a gente faz uma arte física, mal cair no humor. Não cobramos nada, o único valor que tem nesse Onkshop é a sua presença. E aí aquele seu cliente que tatua a perna, tatua uma coisa interessante na perna, conta a história dele pra gente. Bom, nem tudo na tatuagem é flores né, nem tudo. Na verdade um tatuador não é só tatuador, ele é psicóloga, psiquiatra, psiquiatra né, administrador de empresa, por aí vai né, filósofo. Certa vez chegou o indivíduo no meu estúdio, um cara de maluco, só que eu tentei com o maior carinho, com o maior respeito né. Ele é um pouco maluco né, pra curar essas loucuras, tem que ser um pouco maluco. Ele chegou, pô Daniel, é me indicar o seu trabalho, ele fala que você tatua muito bem nesse estilo de tatuagem. Eu pensei, deve ser do branco né, que eu gostava de fazer, eu gosto de fazer do branco. Ah, mas não sei se que eu curti fazer. Não cara, fala qual é o tema que você quer fazer aí, que você quer tatuar. Ah, eu queria tatuar um pênis né. Eu falei assim, mas você quer tatuar o seu pênis ou você quer tatuar um pênis em você? Não, eu quero tatuar uma piroca grande. Como assim uma piroca grande? Não, porque eu tenho problema psicológico, meu peito é muito pequeno, então quando eu vou sair com alguém, as mulheres ficam me ridicularizando, porque é muito pequeno. Então a vontade que eu tenho, é de fazer um caralho grande que bateu o joelho. Você tá falando sério? Tô, cadê o fome que você quer tatuar fazendo? Ah, eu disse que ela topo, mas como é que você, como é que você pensa que faz esse pênis né? Ah, eu queria que eu peguei um gás assim, do lado do saco, que fosse até o joelho. Mas você quer tatuar um grande não? É, esse tamanho, você tá fazendo né? Não, mas o cara que realmente, quando eu for botar a bermuda, aparece uma caceta rosa pra falar da bermuda. Aí eu falei assim, tá, faz isso não cara, vai ficar uma coisa pornográfica, como é que tu vai sair na rua com a bermuda? Aí ele falou que não sai bermuda, que tem complexo com as pernas dele, você fica completamente problemático. Aí eu falei assim, você tem certeza que você quer fazer isso mesmo? Não, tem, tem, a pessoa que o esticlou, falou que você manda muito bem em fazer trabalho realista, e você quer fazer uma pica bem realista, bem bem muda com a cabeça rosa. Cara, você tem um modelo pra mostrar? Cara, o cara emitiu, você faz cinquenta pentes diferentes pra eu poder escolher um. Aí eu falei assim, cara, qual o pente que você quer fazer? Aí eu falei assim, cara, qual o pente que você quer fazer? Aí eu falei assim, o que você me recomenda? Cara, eu não recomendo nada desse assunto, eu não entendo esse assunto. Só que a gente fala, a gente separou uns cinco ou dez anos lá, né? O cara que eu disse quando eu tava vendo uns desenhos que ele me trouxe no computador, minha mãe entrou na sala, põe a minha cara, fez uma cara feia, eu falei, não mãe, não, 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 tá tudo bem. Tá bom meu filho, você quer um café? Eu disse, quero, vai dar um café pra mim. Beleza, minha mãe que foi, minha mãe saiu. E eu tava vendo os pênis lá pro cara, né? Enfim, resumindo a história. Eu tive que fazer o pênis, na perna do cara. Quando eu terminei o trabalho, ele já falou assim, porra, como é que você vai botar mais velho? Tá bem riúdo. Eu tive que fazer, o negócio ganhou, e tive que botar a chapulheta rosa. Porque aí eu queria vermelho, queria rosa. Aí eu falei, aí eu entendi o meu trabalho, eu disse, pô cara, deixa eu tirar uma foto? Não? Vou tirar foto. Já pensou que copiar a minha ideia? Cara, a pessoa tem as derrotas, né cara? E esse gente, ele tatuou comigo até hoje. Não pênis, né? Faz outro tipo de trabalho que você viu aí. Mas completamente piroquinha da ideia. Completamente. Cada um tem uma história, ele deveria fazer um blog com essas histórias na ArtFood, né? Você tem uma história cabildo pra contar? Manda essa história pra gente aqui, que a gente divulga. Começa com a gente fazer uma peça de teatro uma vez, né? A gente fez uma peça de teatro. E tem algum trabalho que você ainda não fez e quer fazer? Ah, sim. Norman Rockwell. Tenta botar o nome no Google aí, esse rapazinho aí. Norman Rockwell foi um grande ilustrador americano dos anos 70. Ele era um pintor imperialista. Ele até então pintava o cotidiano dos americanos, né? Quando ele começou a fazer esse tipo de pintura, ele não foi muito valorizado, né? Porque as pessoas associavam ao que ele fazia a fotografia. Depois de um certo tempo, escrevendo e pintando pra jornais, revistas, o trabalho dele começou a ser valorizado. Porque ele não retratava a rotina da cotidiana americana. Ele retratava a sensibilidade que era viver uma vida americana. Entendeu? Se você for analisar na internet Norman Rockwell, você vai perceber que ele tem um trabalho sensacional de pintura óleo. E ele morreu na sua casa dormindo. Eu só esqueci a ideia de que ele morava. Inclusive no Arte Unca, um canal que tem na net, tem muitos documentários sobre grandes artistas, grandes mestres. Vale a pena você de madrugada assistir porque ele sempre passa de madrugada. Antes de ele morrer, ele falava que infelizmente ele tava chegando no final da vida dele e não ia conseguir pintar tudo o que ele gostaria. O próprio Rembrandt, também numa biografia que fizeram da vida dele, né? Ele narrava que infelizmente ele ia partir desse mundo sem pintar o que ele gostaria, né? A mesma coisa com o tatuador. A gente como vê muitas imagens o tempo todo para os clientes, né? Que querem fazer um trabalho com a gente. A gente acaba vendo aquela imagem, cara, isso aqui ia ficar sensacional. Só que a gente precisa de pé pra poder fazer, né? E o tatuador tem que ter uma coisa muito importante que se chama persuasão. Quando o cliente for perguntar sobre o que você acha do trabalho, é nesse momento que você entra no seu poder de convencimento em canalizar aquele trabalho que você quer fazer. Porque, no final de contas, nós somos aquilo que praticamos constantemente. Então, quando nós praticamos constantemente aquele estilo de trabalho, a gente passa a ser conhecido por aquilo, como o próprio Simões, né? Ele faz o trabalho com a gente, né? Ele é muito bom. Ele explora isso. Não só, por exemplo, como o tatuador. Ele faz com que... E a gente vai dar uma pausa com o pessoal e uma água também. Que lindo! Eu queria agradecer a participação de todo mundo. Daqui a pouco a gente volta. Valeu, galera? Espero que esse bate-fapo que a gente bateu aqui seja construtivo. Porque, afinal de contas, nós somos bons quando tornamos os outros melhores. Valeu, galera? Até daqui a pouco eu vou dar uma pausinha.